E aí, gurus! Explorar o espaço virou tão rotina que os avanços tecnológicos feitos mal são noticiados mais. Só no final de 2018, por exemplo, a NASA conseguiu pousar a sonda N-Sight em Marte, que agora tá atuando como uma espécie de base pra estudar seu interior. Pela primeira vez, vamos usar um braço robótico pra colocar um sismômetro no solo de Marte, que vai conseguir ouvir e medir impactos de asteroides, deslizamentos de terra e terremotos. Saber a frequência e a intensidade de Marte e Motos é algo importantíssimo pra que a gente possa começar a pensar sobre como vamos construir os nossos conjuntos habitacionais por lá em breve. Além disso, a N-Sight vai cavar um buraco de 5 metros de profundidade ao longo de 3 meses pra ver quanto calor Marte tá deixando escapar. Logo ali na vizinhança, no cinturão de asteroides, a NASA também acabou de chegar no asteroide Beno com a sonda, ou Sirius Rex, que vai voltar à órbita terrestre pra soltar 2 kg de rochas coletadas por lá. Asteroides como o Beno são uma cápsula do tempo da formação do nosso Sistema Solar, nos dando pistas sobre como a vida pode ter aparecido no nosso planeta azul. E aqui na Terra bastante coisa também aconteceu. A estação espacial foi reabastecida com os foguetes da SpaceX. Em Alcântara, a Força Aérea Brasileira levou 5 experimentos a 120 km de altitude com sucesso. O que não deu muito certo foi a volta do foguete que foi à estação espacial, que ao tentar pousar teve um problema em um desses estabilizadores e começou a sair de controle. Devido a uma incrível resistência estrutural e algoritmos de controle, no entanto, o foguete se dirigiu ao mar, onde então foi recuperado sem maiores danos. E isso logo depois de cosmonautas terem tapado um furo, provavelmente causado por um micrometeoróide responsável pela perda de pressão no laboratório em órbita. Esses acontecimentos servem como lembretes do quão difícil é explorar o espaço, com coisas inesperadas podendo acontecer a qualquer momento e pelas mais fúteis razões. Nesse vídeo, vamos investigar o que aconteceu com a Ariane 5, um foguete que custou 7 bilhões de dólares pra ser construído e que explodiu após 39 segundos de seu primeiro voo, um prejuízo absurdo que poderia ter sido salvo com algumas linhas de código a mais. Programando um pouquinho. Pra entender como lidar com falhas inesperadas, vamos começar escrevendo um programinha simples, que vai pegar dos números inteiros e então dividi-los pra nos dar um resultado. Com isso, já temos tudo o que precisamos pra escrever um método em Java que calcula exatamente isso, que é o que vamos fazer agora ao vivo pra ser um pouco desse negócio roteirizado. Beleza gurus, eu já tô aqui no meu editor de Java favorito, que é o Eclipse, e todo esqueleto do programa em si já tá feito, então basicamente tem essa classe divisão, div, e esse método principal que é aí que vai mostrar o resultado pra gente. Então a gente vai começar escrevendo um método fora desse principal, o que significa que ele vai ter que ser global. No caso em Java se chama estático, static, e o valor que ele vai retornar vai ser um número inteiro. Então a gente tem que informar isso aqui também, com esse int de inteiro. O método em si vai realizar uma divisão e vai receber como parâmetros um número inteiro A e um número inteiro B, e tudo que ele vai fazer é retornar esse valor de A dividido por B, que é exatamente o que a gente quer. Beleza, então a gente tá aqui essencialmente já pronto, só falta mostrar, né, pra pessoa usando o programa, isso a gente vai fazer com um print. Então esse print vai receber a divisão de 25 e 5, por exemplo, deixa eu copiar aqui pra usar de novo, ou então de 40 por 2, ou então de 100 por 10, vários exemplos pra gente testar aqui. E a gente devia estar pronto. Vamos rodar aqui o programa e a gente vê que é exatamente o que a gente quer. Os resultados, 25 por 5 dá 5, 40 por 2 dá 20 e 100 por 10 dá 10. Como você pode ver, o nosso programa parece estar funcionando. O problema é que esquecemos de certos detalhes. Por exemplo, ao digitar 1 dividido por 2, obtemos 0 ao invés de 0.5, porque a divisão de números inteiros em Java sempre é redonda pra baixo. Tipos de números. Pra resolver isso, vamos introduzir no nosso programa números de ponto flutuante, que são abreviados pra Float. Números salvos dessa forma conseguem representar números racionais através do deslocamento do ponto que separa a parte inteira da parte fracionária de um número, usando a notação científica. No nosso exemplo, o ponto flutua completamente pra fora e no lugar é feita uma multiplicação com 10 elevado a menos 1, nos dando o resultado esperado, 0.5. Aumentamos a precisão dos resultados no nosso programa usando Floats. Se você viu o vídeo sobre como criar um emoji, você deve se lembrar como contar em binário. Isso é importante agora no sentido de que quanto mais bits temos pra representar um número de ponto flutuante, maior será sua precisão também. No momento estamos programando com um float de 32 bits, mas Java nos dá a possibilidade de usar um double, de dobro, no lugar, que tem 64. Similarmente, existe um tipo de número inteiro chamado short, curto, em inglês, que usa 2 bytes ao invés de 4. Transformar um número de um tipo pra outro é possível, mas pode levar a imprevistos que vamos entender agora. Casting e overflow. Como cada bit pode segurar 0 ou 1, 2 bytes, 16 bits, servem pra descrever 2 elevado a 16 números distintos. Dividindo essas 65.536 possibilidades por 2, conseguimos descrever valores que vão de menos 32.768 a 32.767. Simplesmente fingimos que números maiores do que isso não existem. Mas se por algum motivo nosso programa retornar um valor maior do que isso, como por exemplo 42.000, temos que realizar uma operação chamada Casting, que pega o nosso short de 2 bytes e o transforma em um int de 32. Magicamente, temos um novo intervalo muito maior no qual 42.000 se encontra, e seguimos felizes. Sem essa operação, nosso número teria estourado os limites estabelecidos, transbordando pra território desconhecido. Não é à toa que chamam isso de overflow. Em programação, nossa linha numérica na realidade é um círculo, então esses 32.767 mais 1 resultariam em menos 32.768. É por causa desse círculo que fazia o contrário, o Casting de 42.000 pra um short, no qual ele na realidade não cabe, resulta em um número negativo. Os primeiros 32.000 e pouco dos 42.000 cabem, e o resto transborda pra outra metade negativa do círculo. Uma forma de lidar com isso é com exceções. Vamos voltar ao nosso programa. Uma condição da qual não nos protegemos ainda é o que ocorre ao dividir por zero. Um erro fatal acontece. Portanto, podemos envolver essas linhas em um bloco que vai tentar executar o nosso código, mas se algo der errado, dizer que algo inesperado aconteceu e terminar o programa de forma segura. Agora nosso programa finalmente funciona da maneira esperada. Esses blocos que cuidam de exceções conseguem nos proteger de diversos bugs, e a falta deles foi parte responsável pelo acidente da Ariane 5. O bug e o foguete. A ideia por trás do desenvolvimento da Ariane 5 pela Agência Espacial Europeia foi substituir a Ariane 4 com foguete mais potente, capaz de levar cargas muito maiores ao espaço, como por exemplo dois satélites de 3 toneladas cada. Com isso, a Europa estava prestes a se tornar referência na exploração espacial comercial após o investimento de 7 bilhões de dólares, cerca de 27 bilhões de reais e 10 anos de pesquisa. Nesse primeiro voo, 4 satélites sem seguro no valor de 500 milhões de dólares estavam sendo levados. A trajetória do voo em si estava sendo controlada por um computador a bordo, que 36,7 segundos após o lançamento pensou que uma correção de curso precisava ser feita devido a dados muito estranhos que o sistema de orientação inercial estava recebendo, vindos de instrumentos como acelerômetros e giroscópios. Esses dados bizarros e impossíveis na realidade eram uma mensagem de erro que foi interpretada como informação válida, o sistema em si tinha caído e estava inoperante. Esse desligamento foi causado por um overflow na conversão da velocidade horizontal do foguete, que estava sendo salva em um float de precisão dupla com 64 bits, para um número inteiro de 16. Imitando esse mesmo casting no nosso programa com 84.000 dividido por 2, por exemplo, vemos que recebemos esse mesmo resultado absurdo de antes ao invés de 42.000 porque o valor simplesmente não cabe em 16 bits. Essa parte do código do foguete não estava protegida por exceções porque os engenheiros basicamente reaproveitaram o código da Ariane 4, que era fisicamente incapaz de alcançar uma velocidade horizontal tão alta. E o pior, esse cálculo todo em si não tinha mais utilidade nenhuma após a decolagem, sua função era de apenas garantir que tudo estava em ordem antes do lançamento. Mas já nas versões anteriores da Ariane, os programadores decidiram dar uma tolerância de 40 segundos, pra facilitar reinicializações do sistema caso houvesse pequenos atrasos durante a contagem regressiva. Ou seja, durante o desenvolvimento dos foguetes mais antigos, ninguém imaginava que o código-fonte seria simplesmente reutilizado nas versões seguintes. E os cientistas trabalhando no foguete mais moderno, vendo porções do programa que não é usado, deixaram de testar essa parte, mas também não atiraram porque isso pode causar uma série de problemas adicionais. E bem, com o processador da nave já tão sobrecarregado, pra que gastar recursos computacionais cuidando de exceções em trechos que não deviam nem ser executados em primeiro lugar? Depois que o sistema te ligou, o controle foi repassado a um backup que era completamente redundante por ser uma cópia exata, levando ao mesmo erro meros milissegundos depois. Com isso, o foguete fez uma correção de curso que não era precisa, compensando por um movimento errado que não tinha ocorrido. A partir desse ponto, a Ariane 5 nada mais era do que um míssil com alvo surpresa. As forças envolvidas começaram a despedaçar o foguete, que então corretamente acionou a rotina de autodestruição devido aos estresses aerodinâmicos que estavam arrancando os propulsores. E foi assim que a 4 quilômetros de altitude, sobre os pântanos da Guiana Francesa, o que deve ter sido a queima de fogos de artifício mais cara da história aconteceu. Hoje, a Ariane 5 é um dos foguetes mais confiáveis, tendo 97 de seus 102 lançamentos efetivos. Explorar o espaço dá trabalho e é difícil, mas a longo prazo definitivamente vale a pena. O maior desafio é fugir do efeito borboleta, que como foi aqui, fez com que um pequeno erro fosse sendo ampliado ao ponto de causar perdas bilionárias. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo aqui no Guru da Ciência. Se você quiser ver mais vídeos assim, eu peço que você se inscreva aqui no canal pra se tornar um Guru da Ciência também. É difícil de botar em palavras o quanto eu sou grato por cada um de vocês gurus que fizeram o canal crescer 630% em 2018. A meta pra 2019 é continuar trazendo edu-tenimento de qualidades cada vez maior e de nicho menor. Valeu e feliz ano novo pra vocês. Fui. Fui. Legenda por Sônia Ruberti